Este espaço cultural é também um preito de gratidão a todos os descendentes de africanos que ajudaram a construir o Brasil. Eu sou Aline Santos, do canal Conhecendo o Território. E hoje vamos conhecer a Praça Zumbi dos Palmares. A Praça Zumbi dos Palmares homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. O local é adornado pelo Memorial Africano, que é composto por duas colunas que simbolizam a cultura e a educação, e 54 tótens que representam todos os países do continente africano. Nos tótens estão a bandeira do país, sua localização dentro do continente e placas que marcam as visitas de autoridades dos países. Além disso, o memorial é composto por um mosaico que forma o mapa do continente africano. A praça dispõe de um auditório e ampla estrutura para atividades físicas e esportes. As agendas de liberações relativas às atividades a serem realizadas na praça devem ser solicitadas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é quem administra o espaço. Algumas das atividades culturais realizadas no espaço do anfiteatro são de responsabilidade do Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba, na regional Pinheirinho. A praça tem uma área total de 21.647 metros quadrados e está situada na rua Eloy Orestes Zeglin, com a rua Lotário Boltin, no bairro do Pinheirinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto